Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um trabalho finalizado, vou mostrar para vocês aqui bem de pertinho esse projeto, aqui foi feita uma plotagem toda em recorte eletrônico, eu usei material fosco nesse recorte o cliente optou em branco fosco e ficou bem legal, eu gostei bastante, acho que combinou bastante com o vermelho e o fosco em cima do brilho realça bastante, olha que top que ficou aqui esse layout foi feito aqui por mim, já tem aqui no canal mais dois veículos se não me engano dessa mesma empresa só com um layout totalmente diferente, aqui o cliente optou um layout mais básico, então eu criei para ele, ele gostou bastante eu fiz aqui a aplicação, olha que top essa traseira, tem mais também desse veículo lá no meu Instagram quem quiser acompanhar o meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, corre lá, segue o meu Instagram que eu posto bastante conteúdo por lá também, então é isso galera, isso foi mais um trabalho logo vou postar mais alguns trabalhos aí para vocês, eu estou com uma Duster e também com um Fusca que eu vou estar fazendo um Chrome Delete, Fusca do modelo novo, é um Fusca Premium então continua acompanhando aí, valeu galera, fica com Deus, tchau! 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 Tchau!